Salve, salve, eu sou o Naka e eu faço custom. E a custom de hoje vai ser o quê? Camiseta com posca e rolou show da Taylor Swift. Então a gente vai fazer uma homenagem pra ela, colocando várias coisas na vida dela aqui, do namorado, das músicas. A Vivito me mandou um recado, porque ela manja bastante de Taylor. Então vamos ver o que ela vai falar pra ver o que a gente vai fazer aqui, demorou? Naka, beleza, você está aqui consultando com a sua e especialista de futebol americano e Taylor Swift. Então tem algumas dicas pra dar pra você. A primeira dica que eu tenho que te dar é... Travis Kelsey, ele é o número 87 dos chips. Então se você quiser fazer alguma coisa aí, enfim, me lembrando aí o número dele e a jersey dos chips, ia ser da hora do número 87 do Kelsey, deixando essa informação aqui. E em relação a Taylor Swift, a tour que ela está fazendo aqui no Brasil se chama The Era's Tour, que é uma homenagem de todas as eras da Taylor Swift, todos os álbuns dela. Então os fãs eles fazem, tipo assim, por exemplo, vou pintar as minhas unhas, eu vou pintar na minha unha uma de cada cor, uma lembrando de cada cor de cada era da Taylor Swift. Então as cores das eras, ok? Então assim, tirei várias informações aí, então veja o que você pode fazer, ok, meu amigo? É isso aí, estou muito ansiosa e um abraço. Bom, vou pegar como referência essa camiseta que está aqui, que é uma camiseta que a gente viu que muitos fãs usam, e a Vivito também falou de vários temas aqui, então, dos nomes dos álbuns e cores. Então vamos fazer essa camiseta que está aqui, só que na nossa versão. Bom, vamos começar pela palavra Juniors Jewels. Jus, Jus, não sei como fala. Que em tese, os fãs de Taylor Swift pode falar aí, é a primeira banda que ela teve com uma amiga. Então vou colocar isso daqui, porque é o único que não é o nome do álbum. Vou fazer no meu estilo, a gente vê se ficou legal ou não, e se a galera vai gostar lá no show. E aí você vê que o estilo da camiseta é esse, né? Então agora vamos nos nomes, na ordem, né? Então o primeiro, Taylor Swift. Na camiseta que ela usa, ela faz assinatura. Eu não vou fazer assinatura, vou fazer uma tag pra ela, porque é o meu jeito e eu também não vou falsificar a assinatura dela. E se eu aprender, imagina o cheque que eu consigo fazer, velho. Falando nisso, a Taylor tem uma rede de negócio aqui no Brasil de carne lá. Que piada bosta, né? Já temos o primeiro álbum. Eu vou fazer as paradas aqui certinho. Então agora a gente vai pro segundo álbum, que é Fearless. 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 Fearless, né? O terceiro que é o Speak Now. Vou fazer... Vou fazer de laranja. Temos o Speak Now. Próximo é um que chama Red. E, mano, a galera sempre faz um negócio maiorzão. Então eu vou fazer um Red diferente aqui. Ou vai ficar muito bonito, ou vai ser o que vai fazer a galera não querer a camiseta. Eu acho que a camisa tá ficando style assim, do jeito que tá. Pessoal, acho que quer uns negocinho vermelho aqui, que é o Charme. Então agora a gente vai pro quinto disco, Cap 1989. Eu vou fazer aqui nesse canto pra gente equilibrar tudo, né? Vou deixar vazando assim mesmo, que eu acho que é legal isso. Temos mais um disco. E agora o sexto disco é um que chama Reputation. E ele é, tipo, eu coloquei aqui, estilo racionais. Mas eu não vou fazer estilo racionais, mas eu sei que ele é preto. Depois de Reputation, a gente tem Lover, que é em rosa. E a gente não tem rosa. Hã? Vinho? Ah, vinho eu acho que pode ser legal mesmo, hein? Então vamos de vinho. Acho que o Lover tem que ser meio esquipado. Ah, escrevi ali na hora. Porque, meu, é amor, né? Não tem essa. Temos aqui o Lover na sétima posição. Oitava Folclore, que é cinza. Folclore deles é com K, ainda bem que eu olhei. E agora temos o laranja, que é o Evermore. Vou tentar fazer tudo em minúscula, tipo um escritinho normal. Agora o último é Midnight, que é azul escuro. E aí eu vou fazer ele um pouquinho maior aqui, ó. Tipo, só pra fechar a camiseta. Bom, fizemos a parte. A parte da frente, agora bora pra parte de trás, que aí é onde vai ter aquele conceito do namorado dela e tal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou bom, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. finalizamos a nossa camiseta que vai agora lá para o show da tela suíte então é com você me evito ver quem é que vai ganhar essa camiseta aqui espero que vocês gostam comentei é nós estamos juntos um vídeo é com você conversar nome maria penanda tenho perguntas para fazer sobre a tela para ver se você entende para você ganhar camiseta tá bom personalizar beleza quantos gatos até lá tem três qual o nome olívia mary benjamin ok qual é o nome completo da tela tem o alisson switch ok qual é o signo dela a estar isso isso qual que foi o primeiro single da teoria tem megrão aqui ela nasceu em que estado a pensibânia ok temos o senhor na camiseta eu amei amei beceta gostou eu amei ó foi o naka que fez ele faz um monte de camiseta personalizada ele personaliza a capa personaliza no celular depois segue lá artista ele personaliza a capa personaliza no celular e aí e aí Tchau, tchau